Chamamos de adoção homoparental quando o casal adotante é constituído por homossexuais ou por apenas um indivíduo que se autodeclara homossexual. Cada país tem a sua legislação, mas por exemplo, Bélgica, Espanha, Dinamarca, Islândia permitem a adoção por solteiros sem declarar a orientação sexual. No Brasil, desde 2011, casais homoafetivos têm o direito de união civil e a adoção pelo casal passou a ser possível. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, não há proibição de adoção por casais do mesmo sexo. Sendo assim, a orientação sexual não deve ser critério de exclusão ou hierarquização do candidato à adoção. Digo isso, pois o assunto tem enfrentado grandes barreiras diante de frentes conservadoras, na sociedade civil, entidades religiosas e nas bancadas parlamentares. Muitos são os argumentos infundados que ganham força contra a adoção homoparental. Tipo, causar danos à criança. Oi! Educar é um ato de amor e dedicação. Estamos nos educando continuamente, pais e mães aos seus filhos e vice-versa. Avós, netos, alunos, professores. Na diferença do conhecimento entre duas pessoas, se dá a troca e o aprendizado. São muitas as circunstâncias em que um adulto vem a se tornar tutor de uma criança. Por exemplo, uma avó ou um tio que recebe a guarda de uma criança que se tornou órfã de pai e mãe. A orientação sexual deste tio, por exemplo, interfere em que nível o amor dedicado a esta criança? Eu tenho felizmente à minha volta sobrinhos e sobrinhas consanguíneas ou por adoção ou consideração, como se diz de forma fofinha no interior. Crianças que de alguma forma convivem comigo e com os meus valores. Qual o mal que pode nascer desta relação sincera de amor que eu os dedico? Vamos fazer uma brincadeira. Feche os olhos e tente pensar em um desses políticos bem canalhas, bem corruptos, usurpadores de direitos civis, de vidas, que matam com o poder de uma caneta minorias oprimidas. Consegue pensar algum nome? Pois bem, foram criados por heterossexuais, provavelmente numa casa bem branca. E se duvidar, numa casa que não tinha quintal, tinha latifúndio, tiveram amor. Mas o caráter se rompeu a valores inescrupulosos. No âmbito jurídico, o reconhecimento pela união homoafetiva é simplesmente uma constatação oficial. Leia-se o Estado. De que há um empenho coletivo com o interesse de unir patrimônios. Portanto, trata-se de um contrato. Ponto. O juiz Roger Raup Rios, que é doutor em Direito Público, explica neste seu livro que o direito de família, quando se fala de união, refere-se a muito mais do que um esforço de unir patrimônio. É uma comunhão de vida, de existência, projetos de vida, intimidade, privacidade, projeto de felicidade pessoal. Fala sério, uma das coisas mais lindas que eu já vi nessa língua é chamada Direito. A gente tem que se atentar, mais uma vez, para que o discurso conservador de ódio, de preconceito esterilizador não venha suprimir das nossas vidas o direito ao amor. O Estatuto da Família continua sendo atacado incessantemente nos últimos anos. Por outro lado, precisa de apoio sobre o assunto? Visite a página da ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homotrans Afetivas. E tem ainda um Instagram que é puro amor, gaywithkids. Histórias lindas retratadas pelos próprios pais. E muitas famílias formadas a partir de adoção homoparental. Portanto, deixem as e os LGBTs viverem suas vidas. Adotar é um ato de amor. É isso. Sem mais para o momento. Um beijo e um abraço. Pai e mãe, ouro de mina, coração.